Música Sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Fábrica de Cultura Zona Leste. Eu sou a Thais, eu estou aqui nas dependências do Museu Catavento para contar para vocês tudo o que rolou e tudo o que vai rolar na Fábrica de Cultura no final de semana. Na Fábrica de Cultura da Vila Cruzá, no sábado, a partir das 14 horas, rola Tarde Gospel. E no domingão, rola Encontro de Dança. Na Fábrica de Cultura de Sapopemba, na sexta-feira, a partir das 14 horas, rola Seminário de Comunicação Digital para Artistas Independentes com Maíra Maldião. No sabadão, rola Fábrica da Alegria e no domingo Cultura de Rua. Na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, na quinta e na sexta-feira, rola Espetáculo Teatral Hotelito. No sábado, a partir das 14 horas, rola Moça de Talentos e na parte noturna, Resenha do Funk. No domingão, rola o segundo sarau Expressões Culturais. Na Fábrica de Cultura do Parque Belém, na quarta-feira, também rola o Seminário de Comunicação Digital, a partir das 10 da manhã. Na sexta-feira, a partir das 14 horas, rola Encontro com o profissional Tadeu Caçula, sobre a história do samba paulista. No sábado, rola a Fábrica Hits e no domingo, Reggae Concert. Na Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes, o Seminário de Comunicação Digital acontece na sexta-feira, às 10 da manhã. No sábado, rola a Mostra de MPB e no domingo, Rockfest. E além de tudo isso, ainda vão rolar as sessões de cinema nas Fábricas de Cultura. Confiram agora os cartazes com a programação. E agora a gente vai conferir tudo o que rolou na Fábrica de Cultura no final de semana passado. A Fábrica de Cultura A Fábrica de Cultura no final de semana. A Fábrica de Cultura no final de semana. Então é isso aí galera, aproveitem a programação dessa semana, semana que vem eu volto com mais novidades.